Olá, queridos heróis, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Fala, meus queridos e minhas queridas nerdolas. Hoje, vamos falar sobre Anéis de Poder. Anéis de Poder, mais uma vez, agora saiu a Nielsen. Saiu, sim, os dados da Nielsen. E a gente vai comentar com vocês sobre a audiência, sobre essa queda horrível. Uma pena, uma pena essa queda de audiência de Anéis de Poder. Depois da vinheta, tá no ar, Heróis e Mais. Tá no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito, mas muito mais, a audiência da cultura pop pra você. O que que estão assistindo? O que que as pessoas se interessam hoje em dia pra assistir? Será que falar de algo que está em queda, que não está sendo assistido de forma alguma, será que isso é ruim para a cultura pop? Será que você não deve saber o que que as pessoas estão assistindo e o que que elas não estão assistindo? Será que você não deve saber o que que é ruim? Tava ruim. Agora parece que piorou. Será que nós não podemos falar de um produto que as pessoas não estão gostando de assistir? Um produto mal feito, um produto ruim, Elvis Ventura. Será que nós não podemos falar de uma série ou de um filme ruim? Por que não podemos? Por quê? Porque eu vou ser preso, velho. Existem várias respostas pra essa sua pergunta, meu querido irmão. E a gente quer saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Mas na minha visão, não é o que se diz, mas quem diz. Nós estamos de um lado que não é muito bem visto por essa galera cheirosa, que ainda domina a mídia, a cultura pop, mas as coisas estão mudando, principalmente por conta dessa galera aí nos comentários. Essa galera que está compartilhando os nossos vídeos, não só de Anéis de Poder, mas de vários assuntos que nós gravamos aqui. E nós agradecemos demais aos mais de 243 mil inscritos, aos membros desse canal. Vocês são super importantes. Vocês ajudam heróis demais a ser o que é. Sem vocês, daria do mesmo jeito. Só essa galerinha cheirosa falando, olha, Anéis de Poder tem um errinho aqui, um errinho acolá. Mas o episódio é 8.9. O episódio é 9 barra no... Cara, se você dá 9 para um episódio de Anéis de Poder, que nota você vai dar para a série do Pinguim, por exemplo, cara? Que já saiu o segundo episódio. Sensacional. Acho que já tem resenha aqui no canal. Procura aí. Se não tiver, deve estar saindo. Shogun, por exemplo. Shogun. Ah, mas são séries diferentes. Tony, vai ter vários argumentos para passar pano para essa bosta. Essa série é ruim. E a queda de audiência mostra isso. Opinião é opinião. Fato é fato. Você gosta da série? Show. O fato. Novos dados de audiência revelam declínio imenso entre temporadas de Os Anéis de Poder. Estamos aqui no site Bastidores. E vamos ler aqui, vamos mostrar os números. Eles trouxeram os números. Não é isso, Tony? Mas antes, a gente tem um recado para a galera. Sim, temos um recado especial para você, que segue o canal Heróis de Mais sempre e que procura melhorar a sua vida. Cara, a gente traz aqui no comentário fixado vários produtos para melhorar de fato a sua vida. Nós temos o curso de inglês do professor Jonas Bressan, o curso Beway, um dos cursos mais premiados do Brasil e um dos cursos mais acessados no Brasil, mais vendidos. Sim, o curso Beway do professor Jonas Bressan vai definitivamente fazer você falar inglês de forma correta. Vai lá, aqui no comentário fixado. E o preço está maravilhoso. Jonas Bressan sempre trazendo promoções especiais para você. não tem a desculpa de dizer não faço inglês porque é caro. O inglês é muito caro. Não é, cara. O curso Beway não é caro. E também tem o link do O Antio Woke, que é o livro que o professor Jonas Bressan, que é based, e que é contra a cultura woke, ele pesquisou muito e escreveu este livro. Nós adoramos este livro. Em breve, vai ter uma resenha especial aqui para vocês, mas já adquire pelo nosso link também, aqui no comentário fixado. O Subway do professor Jonas Bressan e o livro O Antio Woke. Vale a pena você ter esse livro. Vale a pena você falar inglês. Indo aqui para a matéria, meus queridos heróis, a gente vai ler aqui o subtítulo dizendo que queda acentuada de audiência marca a segunda temporada de Os Anéis de Poder. Novos dados da Nielsen indicam uma perda significativa de espectadores na série O Senhor dos Anéis e Anéis de Poder, no Prime Video, entre a primeira e a segunda temporada. Enquanto a estreia da primeira temporada, em 2022, registrou 1,253 bilhão de minutos assistidos em seus dois primeiros episódios, a segunda temporada trouxe apenas 1,015 bilhão de minutos com seus três episódios iniciais, segundo informações compartilhadas pelo usuário Nautsnow, na rede X. Quando comparado diretamente, isso representa uma queda de 18,9% na audiência. No entanto, levando em consideração o tempo de execução, o declínio é ainda mais expressivo. A primeira temporada teve 132 minutos de conteúdo em seus dois episódios de estreia, enquanto a segunda somou 204 minutos em três episódios. Ao dividir o total de minutos assistidos pelo tempo de execução, a primeira temporada contou com 9,4 milhões de visualizações, enquanto a segunda registrou apenas 4,9 milhões, resultando em um declínio de 47%. Se puder... Tony, é muito fácil de entender. Cara, assim, não precisa nem a gente comentar de tão didático que está aqui a matéria. Quando a gente leva em consideração que a primeira temporada teve dois episódios e os dois episódios são muito menores no sentido de minutos, se comparado aos três episódios dessa temporada, o declínio é gigantesco. Dá esse número, 47%, porque você divide o número total por três. Três? E o outro você divide apenas por dois. Acertou. Tony, é quase 50%, cara. Você tem uma segunda temporada de uma série, a série mais cara de todos os tempos, que adapta, não adapta, claro, mas deveria adaptar uma das obras mais fantásticas de todos os tempos, que é O Senhor dos Anéis. Tem um nome, O Senhor dos Anéis. Sabe, Tony? Então, isso aqui é a comprovação daquilo que você falou. O pessoal está assistindo e não está gostando. Fica assistindo! E aquilo que você disse no começo do vídeo, está certo. O pessoal não gostou de A Nerd Poder a primeira temporada e abandonou a série. Só o que tenha comentários nos nossos vídeos falando o seguinte, cara, vocês são feras. Eu dropei essa série no segundo episódio da primeira temporada. Eu dropei a série no terceiro episódio da segunda temporada. Eu só assisti a primeira temporada. Não quero saber da segunda. Estou assistindo aqui com vocês. Tony, está aí a prova. A Nilce agora comprovou, colocou a pá de cal no suposto sucesso de A Nerd Poder. Mas, como eu falei, Tony, vai ter argumento para passar pano para isso de todos os lados. O que só mostra, Tony, sabe? Sei lá, uma imaturidade das pessoas. Qual o problema da série que você está gostando de ser uma merda? Elvis, um dos agregadores de audiência, medidores de audiência, por exemplo, a Samba TV, trouxe um dado que foi o que mais me deixou impactado. A Samba TV, pessoal, ela trouxe o dado que me deixou mais impactado. A primeira temporada, ela teve uma audiência com 1.8 milhão de lares assistindo os Anéis de Poder nos Estados Unidos. Nesta segunda temporada, caiu para menos de 1 milhão de lares assistindo. Isso é muita coisa. Isso corrobora completamente com o que você disse e com o que a gente acabou de ler da Nielsen. É quase 50% das pessoas abandonaram os Anéis de Poder, cara. E eu acho que ainda é mais. Ainda é mais. Tony, outra coisa. A primeira temporada de Anéis de Poder teve a mesma audiência de Chirruc. A mesma audiência, segundo a Samba TV. 1.8 milhão de lares assistindo. E nem se fala de uma segunda temporada de Chirruc. Por quê? Porque Chirruc trouxe prejuízo para a Marvel, para a Disney. A Néia de Poder trouxe um prejuízo, sei lá, três, quatro vezes maior. Mas os caras seguraram e pensaram, vamos fazer a segunda temporada porque é necessário, porque nós queremos. Então, assumam isso. Olha, essa temporada aí está sendo feita por uma empresa trilionária, o bilionário, o dono da Amazon quer o Senhor dos Anéis, ele gosta disso, para ele é uma merreca e show de bola. Assume. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! É uma coisa aí. Quando você assina a compra de um IP, você tem obrigação de cumprir aquele contrato e fazer durante certo período aquilo que você prometeu. Então, provavelmente no contrato da Amazon eles tenham que fazer a cada dois anos uma temporada desta série. Provavelmente. Por algum período, Pode ser. Eu acredito a cada dois anos. De repente, a cada dois anos tem que sair uma temporada. Eu acredito que já tem gente chorando ali. Sabe, Elvis? chorando e pedindo para acabar. Sabe, o próprio Bezos que nunca mais ninguém ouviu falar. Pode até ele sair falando alguma coisa aí. Nunca mais ninguém ouviu o Bezos comentar nada da série. Essa série já está no sétimo episódio e você não vê uma declaração do Bezos. Então, o próprio Bezos pode estar arrependido, chorando pelos cantos ali, dizendo por que a minha série não faz sucesso? Esses incompetentes não fazem essa série fazer sucesso. Eu já tive, sabe, reuniões com chefões de corporações e eu sei como é que eles falam quando eles estão perdendo grana, quando eles estão com um produto que não está surtindo o efeito que ele imaginava. Eu sei como é que esses caras ficam. Então, pode ter contrato, cara. Pode ter um contrato dizendo você tem que fazer as cinco temporadas porque está escrito ou você faz ou meu amigo ou minha amiga você vai perder a IP. A Sony está passando por isso todo de dois em dois anos parece que é de dois em dois anos ou todo ano tem que ter um filme relacionado aos personagens que eles compraram do Homem-Aranha. Eles têm que fazer filme senão eles perdem os direitos. Entendeu? Então, para manter tem que fazer e pode ser isso o fator que ainda vai ter mais uma ou duas temporadas aí. Que tristeza! A matéria aqui continua falando uma coisa que nós já apontamos para vocês e ele traz aqui as fontes. Relatórios de conclusão de episódios também destacam a dificuldade da série em manter seu público. Claro, é muito mal escrito, é muito mal interpretado, é muito mal dirigido. O sétimo episódio da segunda temporada é fraco para caramba e muita gente gostou porque tem luta, não sei o que. Justamente por conta disso que o episódio se torna mais fraco, eles não conseguiram realmente fazer algo interessante, na nossa opinião. E aqui ele continua, a jornalista Kim Masters do The Hollywood Reporter informou que apenas 37% dos espectadores que começaram a assistir a primeira temporada concluíram todos os episódios. Internacionalmente, a taxa de conclusão foi ligeiramente superior com 45%. Tony, esse dado também está lá na Forbes. É um dado surpreendente. E Tony, poxa, só 37% das pessoas assistiram até o fim da primeira temporada. São essas pessoas que estão assistindo a segunda. Por isso, o declínio de 47%, entendeu? De uma temporada para outra. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Sabe, a série é um completo fracasso e teve Cheiroso que ainda veio dizer estão dizendo que o Senhor dos Anéis primeira temporada foi um fracasso. Mas eu vou trazer aqui dados da Nilce. A série configurava na 15ª colocação, cara, de uma série original de streaming. 15ª. Cara, perdeu para Vandinha, perdeu para várias outras séries mais baratas. Essa série tem como base a obra do Senhor dos Anéis e é a série mais cara da história. Eu acho que se juntasse todas as séries ali não dava o valor da primeira temporada de Anéis de Poder que passa dos 400 milhões. Cara, assim, me desculpem, se ela tivesse em terceiro lugar também seria um fracasso. É verdade. Tony, o pódio, o primeiro lugar era o lugar dessa série se ela fosse feita com o mínimo de respeito à obra de Tolkien. É, a matéria inclusive fala o que a gente vem falando aqui e esse é o grande motivo. O cenário sugere que a audiência de Os Anéis de Poder deve continuar caindo, especialmente diante das críticas sobre o distanciamento da série em relação às obras originais de J.R. Tolkien. A recepção negativa ao público juntamente com decisões criativas polêmicas parece ser um fator decisivo para a queda de interesse da produção do Prime Video. é exatamente isso meus queridos heróis. Esse último episódio que foi pra mim igualzinho aos outros eu não tenho como dizer qual o episódio que é melhor que o outro aqui, Elvis Ventura. Pra mim é o primeiro. Pra mim é o primeiro. O primeiro, é, isso, pronto. Se eu fosse dizer qual o melhor episódio o primeiro é o melhor. É o menos ruim, né? É o menos ruim porque esse último com essa guerra toda, cara, eu consegui me ofender com aquela guerra. Me desculpem a você que gostou, eu sei que tem muita gente que não conseguiu enxergar muita coisa ali, gostou de algumas lutas, gostou de ver o troll gigantesco ali que não serviu pra nada no final. O troll não serviu pra nada no final. Decisões criativas horríveis, o beijo do Euro. Não, a morte daquela japonesa, daquela elfa japonesa lá. A gente tá pensando em fazer um vídeo só sobre a batalha. Só as coisas grotescas da batalha. De repente a gente pode fazer esse vídeo. Mas meu querido herói, minha querida heroína, o grande motivo é a falta de fidelidade. É simples. O grande motivo é isso. Depois de Peter Jackson, vocês acham realmente que o pessoal vai aceitar qualquer coisa? Ah, vai cagar, vai cagar. Meus queridos heróis, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. A Nerd Poder é um sucesso? Aqui no comentário fixado você vai encontrar o curso de inglês e o livro O Anti-Woke do nosso querido professor Jonas Bressan. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Heróis e mãos! Mais!